Pessoal, estou aqui com esse carinha, estou usando aquele suporte que eu comprei, que eu mostrei para vocês que eu usava para o headset, mas também uso para segurar o celular, que é esse carinha aqui, tá? Aqui o que eu vou mostrar para vocês? Vamos ver esse cara funcionando, vamos ver ele na prática, tá bom? Esse ventiladorzinho aqui, legal? Então, como eu disse, ele tem duas cores, tem branco e tem preto, eu escolhi ele preto, por conta de toda a decoração aqui em casa, e agora a gente vai começar aqui, vou mostrar para vocês ele em funcionamento, explicando aqui um pouco mais em detalhe, para você ver se faz sentido para você, se funciona, se é aquilo que você está buscando, tá bom? Lembrando, quanto eu paguei? R$45,00, tá? Legal, manualzinho, aquilo que ninguém lê, certo? Vou dar uma resumida do que ele fala, tá? O que é importante no uso desse produto aqui? A primeira coisa é, ele vem com o cabo, mas ele não vem com a fonte, então, no meu caso, eu comprei uma fonte, uma fontezinha de celular USB de 3.100 mAh, ou seja, 3.1A, ele pede para que a fonte tenha no mínimo 2, tá? Então ela tem 3, legal, coloquei a fontezinha aqui nele, tá? E vou colocar ela aqui na tomada, tá bom? Beleza? Fonte na tomada. Primeira coisa que você vai fazer é ligar a fonte? Não. Primeira coisa que você vai fazer, se você viu o vídeo do unboxing, você vai tirar esse cara aqui, ó. Por quê? Porque essa pecinha aqui, né, esse araminho, ele é para ficar segurando essa peça, porque você roda ela aqui e tira para limpar, ó. E aqui tem, inclusive, uma primeira coisa, você pode colocar um perfume, alguma coisa aqui, que ele vai dissipar, né, no uso, tá bom? E aí agora a gente tem que pôr de volta, eu não reparei qual que era a posição, agora vamos ter que descobrir junto. Tá? Aqui, pronto, aí, legal. Certo? Então você consegue colocar ali um perfuminho e ele vai perfumar o ambiente. Legal. Tiramos essa pecinha, viu aqui que tem a questão do odor, já vou explicar o painel. Quando você tira ele da caixa, você vai tirar essa tampa aqui de cima, tá? O que tem nessa tampa? Aqui, você coloca água, tá? Quanto de água? Agora, ele diz no manual o máximo 600 ml. Para efeito ilustrativo, eu vou colocar aqui 220, tá bom? Por quê? Porque você não deve ligar essa função sem ter água, senão você vai queimar essa função, tá? Aqui você regula a altura que você quer, né, o direcionamento do vento, tá? Aqui atrás é onde a gente vai ligar a energia, tá bom? Então, antes de ligar a energia, já vou colocar a água aqui. 220 ml. Ó, uma coisa interessante de entender, ó, eu reparei isso agora, inclusive. Tá vendo as saídinhas aqui dentro? Deixa eu ver se dá para ver, ó. Tá vendo aqui dentro a saída? É onde a água tem que estar, então ela tem que estar cobrindo essas saídas. Então eu diria que tem que estar mais do que essa quantidade de água, né, nele, tá? Tá vendo? Ele está por aqui, assim, ó. Tá? Você pode colocar o máximo, o máximo não, né? Você pode colocar bastante, mas não coloca muito também. E aí sempre pôr a tampa, você vê que ela tem uma borrachinha de vedação, né? Então você vai pôr e vai vedar isso. O ponto é, ela não veda com perfeição. Então se você virar ele, bater nele, vai cair água, vai estragar tudo, tá bom? Vai cair água no motor aqui, pronto, acabou. Acabou o ventilador. Aqui é aquele espacinho para alça, né? Aquela alça que eu falei aqui, meu, eu acho esquisita. Eu vou pegá-la aqui para você. Ó, aquela alcinha que você pode vir aqui e colocar, tá? Tá vendo aqui, ó? Você coloca ela aqui para você fazer o transporte. Mas eu acho ela bem brega, então eu não vou colocar não. Tá? Legal. Coloquei aqui. No momento que você coloca, você já vê que ele ilumina. Tá vendo? Tá? Ah, Léo, mas como é que a gente faz com essa luz aí? Calma que eu vou te explicar. Vamos colocar aqui para trás de novo, ó. Cabinho, certo? Então a primeira coisa que a gente tem aqui é a ventilação. Então você vai ligar, ó. Ventilação no 1. No 2. No 3. Vou colocar no 1. Eu não sei se vocês conseguem ouvir o... O barulho é bem baixinho, tá? Mas eu diria que o 1, e depois que você clica de novo ele desliga, tá? Então, ó. Vou colocar no 1, só para ficar aqui um ventinho. E aí você regula como você quer que o vento fique, tá? Para cima, mais para baixo. E você coloca, tá bom? Legal. O que que você tem que... Qual que é o outro recurso que esse carinha tem? Esse é um ventilador para você usar de perto. Você coloca na sua mesa. Ele é individual, né? Você põe na sua mesa e fica trabalhando com ele ali, ventilando para você. Aí você tem um outro recurso. Que é justamente essa parte de... Umidificar, né? O ar. Que é o que dá uma sensação quando você... Não quando você está num dia chuvoso e tal, mas quando você está num dia seco. É isso que dá aquela sensação de mais frescor, tá? Então você vai apertar aqui, ó, uma vez. Tá vendo que está saindo um jatinho? Ó, vamos ver se você consegue ver aqui, ó. Tá vendo? Se você apertar de novo, 3. Se você apertar de novo, o 5 saindo ao mesmo tempo. Ele dá essa sensação de frescor aqui, tá? Ele faz um barulhinho. Não sei se dá pra ouvir na gravação. Mas ele faz um barulhinho assim que eu pessoalmente não gosto muito, tá? Mas dá uma sensação de frescor que é legal. Não é um ar-condicionado, tá? Não é a proposta. Legal, vou parar aqui. Legal. E aí a gente tem a questão da luz, tá? Mas antes da gente pôr a luz, eu vou colocar aqui esse último carinha que é o timer. Olhando aqui no manual, no unboxing eu não tinha lido o manual. Então, eu não vi os detalhes. O que é esse timer? Esse timer basicamente é o seguinte. Você aperta 1 hora, 2 horas, 3 horas. Depois de 3 horas, ele vai desligar automaticamente. Tá bom? Eu vou desligar a luz aqui pra gente poder ver o funcionamento das lâmpadas. Tá bom? Pra quem gosta de deixar uma iluminação bem direta no quarto. Só um segundo. Pronto. Apaguei todas as luzes, estamos na escuridão total aqui, né? E aí, eu vou ter que achar no tato qual que é o botão. A gente tem o botão da luz. Tá vendo que ele tem a iluminação aqui, ó? Viu só? Então, tem essa iluminação, você aperta uma vez, aperta outra, aperta mais uma, é uma mais vermelha, aperta mais uma, né? Verde. Tá? Então, você tem alguns tons até ele desligar novamente. Mas, se você segurar o botão, ele vai ficar fazendo aquele modo, alterando automaticamente em todas as cores. Pra quem gosta, né? Você tem ali um abajur, vamos chamar assim, no ambiente, né? Que vai te acalmando, né? E mudando de cor, tá? O tempo que você quiser. O que eu recomendo? Recomendo muito que você use o timer. Pra evitar, na verdade, dele ficar ligado muito tempo, né? E tenha sempre cuidado com a água, tá? Vou desligar aqui a... Vou ligar a luz novamente. Espera só um segundo, não vou nem mexer na lâmpada. Então, o que que é legal aqui? Ter cuidado, acho que a principal coisa aqui é ter cuidado com a água. Em ter uma quantidade de água aqui, se você estiver usando esse recurso, tá? E eu recomendo também que seja água filtrada. Pra quê? Pra evitar que tenha depósito de minerais, né? Do excesso de minerais, nesse componente, que fatalmente ele vai acabar estragando. Tá bom? Então, acho que são duas coisas, é... Cuidado pra não derrubar água, não põe muita água se você vai mover ele de lugar, né? Eu aqui em casa comprei dois, porque um vai ficar no meu quarto e outro vai ficar aqui no escritório, que são os ambientes que eu mais fico. Eventualmente eu vou mover um de lugar e tal, né? Pra pôr na sala, alguma coisa assim. Mas, então, cuidado na hora de movimentar ele. Sempre troca água por água preferencialmente filtrada, sem colocar nada, tá? Não coloca nenhum tipo de óleo, nenhum tipo de coisa aqui. Se você quiser cheirinho, vai nesse carinha aqui, põe cheirinho aqui, que aí não tem perigo, tá? E ele funciona bem, né? Eu vou dizer qual que é a diferença que eu tô percebendo entre um e o outro. O outro que eu comprei, ele fixa. Esse aqui ele não tá fixando, tá vendo? Ó, que ele tá meio mole. Então deve ter um jeito aqui de apertar, de fazer alguma coisa pra tornar ele mais... Ele ficar numa posição. Mas no cenário normal, eu diria que ele fica sempre reto, tá? Que é onde eu vou usar a maior parte das vezes, tá bom? Mas legal. Gente, é isso. Espero que você tenha gostado, espero que isso te ajude. A minha opinião, obviamente, sobre o produto é... Ele é um produto barato, ele é um produto que faz um vento individual muito bom, muito agradável. No 1, já é bem suficiente pra você dormir, né? É bem tranquilo. Você ainda tem esse recurso de ter ali... A luz é bobagem, é os RGB pra dar mais FPS, né? Mas isso não faz diferença. No caso aqui não é nem FPS, vai ser os RPM, né? As rotações por minuto do ventilador, né? Tem ali o LED, o RGB, mas você tem também esse recurso de umidificar quando tá muito calor e tal. E você pode colocar também água gelada, que acaba ajudando de alguma forma a sair o vapor mais frio e vai te dar uma sensação de frescor maior, tá? Mas eu gostei bastante. Por R$45,00, acho que é um produto bem acabadinho, né? Ele é bem feitinho, né? Com certeza vai resolver o meu problema. Eu fiz um teste na parte da tarde, né? Depois de voltar, tomar um banho, descansar e tal. Fiz um teste pra ver, assim, se ficava legal e, assim, nessa distância... Então imagina que eu tô à distância ali de um metro, um metro e meio dele. Cara, fica bem gostoso, né? Então essa noite eu vou usar ele e aí eu vou poder ter uma opinião melhor. Qualquer coisa nos shorts eu dou um comentário a mais de como que foi a primeira noite do ventiladorzinho. Tá bom? É isso. Se você gostou, curte, compartilha, comenta. Se inscreve no canal. É super importante pra eu saber se esse vídeo interessa. Na verdade, se esse tipo de conteúdo é interessante. Gostei. Gostei do produto mesmo. Achei ele legal, achei ele válido. Você vai ter uma experiência legal com o produto. E vai conseguir ter ali uma noite de sono mais tranquila. Ou um dia de trabalho também mais refrescante. Tá bom? Abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.